E a Dona Chica, um dia, um domingo à noite, estava assistindo o Silvio Santos, o programa Silvio Santos. E eu não tinha TV no meu quarto. Então eu disse, ah, Dona Francisca, eu vou assistir aí o programa Silvio Santos com você. Nisso o Silvio diz, olha, a partir de amanhã eu abro vagas e inscrições, porque vem um programa novo ainda, ia se chamar 50 estrelas, nem ia se chamar fantasia. Então nós vamos precisar de moças que sejam comunicativas, extrovertidas, simpáticas, que saibam cantar, dançar, se comunicar. Ah, então se você, né, tem esse perfil, a partir de amanhã na Taliba Leonel, né, lembra? Ah, imagina, na segunda-feira, 8 horas da manhã, eu, olha lá para a CBT, tchum para a CBT. E começaram os testes, nós ficamos numa fila com 12 mil candidatas. Nossa, Amanda. E aí começaram os testes, dia, noite, madrugada, teste aqui, teste ali, de 12 mil caiu para 8, para 5, para 3, para 2, etc. Ficaram 500 meninas, até que chegamos em 50 meninas. E foi assim que eu estreei, como bailarina, nesse dia. Ah, você foi para a equipe do balé ali, tá? Isso, da dancinha, sim. É, adorava, adorava isso. Da dancinha. Dois meses, mais ou menos, depois, a Valéria Balbi, que era jornalista, que tinha vindo da Band, saiu. Diz, não, o entretenimento não é para mim, eu vou sair. Abriu uma vaga para a apresentadora. Era a Débora Rodrigues, a Adriana Colim e a Jaque Petkovic. Exatamente. E a Valéria Balbi. Quando a Valéria saiu, abriu uma vaga. Aí, Silvio entra no estúdio, uma bela quinta-feira, e diz assim, vocês meninas que estão aqui... Ah, tinha acabado o programa, era das 4 às 6, o Fantasia. Ao vivo, todos os dias. Vocês meninas que estão aqui, agora nós vamos fazer um teste, eu vou escolher a nova apresentadora do programa Fantasia. Isso no fim de um programa? É, é, numa quinta, hora que terminou o ao vivo. No fim do programa. É. Aí, ele já estava tudo montado ali, né? E eu mesmo, bailarina, sempre fiquei muito ligada no que as apresentadoras faziam, afinal, era meu sonho, né? E eu queria muito estar ali. E aí, ele disse, mas vocês não estão sozinhas nessa. Vem aí a Galisteu, a Solange Frazão, a Cátia Fonseca, a Calaudete Troiano, vem uma turma aí para participar do teste também. Aí, todas fizeram os testes, tal. Na sexta-feira, no outro dia... E elas vieram mesmo? Sim. No outro dia, assim, elas não fizeram junto, as artistas faziam num estúdio separado e as bailarinas fizeram ali no estúdio do próprio Fantasia, onde a gente já estava. No outro dia, na sexta-feira, estou eu no corredor lá do SBT, eu nunca vou esquecer essa cena, porque acho que é uma das... É, né? Se não há mais, uma das mais importantes da minha vida. Vai o diretor lá na ponta do outro corredor, o SBT. Quem era ele? O Paulo Santoro. O Paulo Santoro. Lá daquela ponta, Amanda, Amanda, o Silvio te escolheu e você vai ser a nova apresentadora do programa. E nesse momento, ele escolheu a mim e a Tânia Mara. Entramos duas. A Tânia, que, né? Uma exímia cantora, enfim. E aí, cara, foi a notícia mais maravilhosa da minha vida. Na segunda-feira, eu estreei como apresentadora, ao vivo, diário, atendendo ligação. Então, o Fantasia... Ai, olha que lindez, Amanda. Aí, já apresentando. Isto, com 18 anos. O Fantasia, na verdade, foi um precursor, né? Ele entrou para a história da TV brasileira, porque ele foi o precursor de 0800, 0900, a coisa do programa que atendia a ligação ao vivo. E aí, já apresentando. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?